Eu disse, baby, aí não se mexe Mas é o contrário se ela me disser Fica Baby, coração não é brinque Baby, coração não é brinque Hoje eu disse aos bros, hoje eu não vou tá online Hoje o meu serviço é pagar fogos E essa girl dentro tá off E eu já sei o que isso é Ela quer mostrar cenas que o coração não vê Tô com a mão na chuva até virar um sutiã Tipo uma pista de dança eu ponho e tiro o pé Mas ela quer me fazer voltar mais com uma vez Quero que eu tenho, eu dou-lhe tudo que eu tenho Só não lhe dou o pouco sentimento que eu tenho Ela disse, sai da frente ou não quer que há mágoas? Mas é impossível sair da frente com o cu daquele tamanho Ela disse, sento-me bem da maneira que we go down Creio que eu não puse dela tipo que se download Ela disse, não me questiones aquilo que eu sou Ninguém te mandou, dar um click no botão do falo, fixe falo Um pack, agora é ok É natureza mesmo um gajo sexy Não sabia desse teu lado se fixe Não esperava ca uma fosse sexy Mas então eu ad Richard pico que eu tô em casa Ed nuevo eu caro de Eva mile de Nina Eu tô a dizer que eu estou na janela Cara do socialismo Vendo que eu tinha jude Wise Olha onde quiser Ela disse, diz бабy a ideia não pense Ela vai e ao contrário bisschen Ela diz lá pra dizer Fica Babi cura sua mãe não é um brinque Babi cura sua mãe não é brinque Babi cura sua mãe não é brinque Eu me vi dar um pouquinho Amém.